Bom, a banda se formou em 2009, que foi quando eu tive essa ideia de fazer esse som com essa pegada mais surf, com ênfase nas melodias, nos lances dos timbres e essa coisa toda. É um som instrumental, busca essa coisa das melodias, a gente é muito influenciado por trilha de filmes e Jovem Guarda e é bem essa coisa das melodias com os timbres, aqueles timbres bem clássicos. E é isso que a gente quer mostrar, na verdade. É que a música não é necessariamente uma coisa que precisa ter regras, tem que ter vocal, tem que ter refrão, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Não é. É simplesmente livre. A gente começou fazendo surf music, só que eu acho que a gente transcendeu isso, porque muita gente quando fala surf music e tal, já pensa numa coisa Jack Johnson ou surf music australiano. Mas, na verdade, o surf music genuíno mesmo foi do início dos anos 60 e tal, que a galera tocava o surf music instrumental e tal, né? E aí a gente começou com essa ideia desse surf music, só que eu acho que a gente transcendeu isso, né? Eu acho que a gente não é uma banda de surf music tradicional, eu acho que a gente vai muito além disso. Há quem diga que o Beat Converse não faz surf music, faz tsunami music. Tsunami music. A gente também, final de 2013, começo de 2014, começou a tocar na rua. Por uma questão também, tipo, a gente já tinha passado muito tempo, no Rio a gente já tinha tocado em todos os lugares já possíveis, imagináveis, não estava aparecendo tantos convites interessantes para a gente sair para tocar. Mentira, é só para atazanar todo mundo. Esse negócio de ter banda tocando na rua começou há pouco tempo, porque antigamente você via uma pessoa tocando na rua, sozinha. Esse negócio de banda é mais atual. Acabou virando, meio que sem querer, um movimento, né? E aí é isso, bicho. Fica antenado aí que tá rolando aí. Vai rolar e já rolou. E aí é isso, bicho.